Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que um servidor público de Minas Gerais que tomou posse como agente penitenciário não terá direito de escolher a cidade onde quer trabalhar. O candidato foi nomeado para a unidade prisional de Ituiutaba em Minas Gerais, mas ele pretendia trabalhar em Uberlândia, também em Minas. O servidor entrou com uma ação na justiça pedindo a relotação para o município desejado. No processo, ele alegou que foi desconsiderado pela administração, já que havia vagas disponíveis para Uberlândia. Mas o pedido foi negado pela Justiça Mineira e o agente recorreu ao STJ. Na segunda turma, os ministros entenderam que não houve irregularidade no ato de nomeação feito pelo governo de Minas Gerais. O relator, ministro Herman Benjamin, explicou que a previsão do edital permitia a opção por regiões e não por municípios, como pretendia o candidato. O ministro destacou ainda que ele pode pedir a vaga por remoção e não contestando a validade jurídica da primeira nomeação do concurso.